Vários moradores de Anápolis ficaram sem água por 12 horas no último sábado. A barragem na propriedade rural fica acima do ponto de captação do sistema Pioncó. Com o rompimento, houve carregamento do solo para o leito do rio e a água que estava chegando praticamente transparente na nossa captação chegou uma lama, chegou uma água com bastante sólidos. Esse produtor rural teve a represa dele afetada. A gente teve uma barragem parcialmente danificada, que ainda está de pé, mas sofreu alguns danos na estrutura. Teve uma outra estrutura ali que a gente está em avaliação ainda. Para garantir segurança nos níveis exigidos pela lei, a captação da Saniago no ribeirão Pioncó foi paralisada. A água só começou a voltar ao normal no domingo. É importante lembrar que quem tem a caixa d'água bem dimensionada muito provavelmente não sentiu essa paralisação de 12 horas e hoje, na segunda, o sistema está completamente reestabelecido. De acordo com o superintendente da SEMAD, o rompimento da barragem foi causado pelo excesso de chuvas de dezembro a março. O proprietário realizou uma obra de nivelamento e melhorias, mas a intervenção aconteceu sem o acompanhamento de um profissional habilitado. Pode ter sido em decorrência dessas obras sem algum acompanhamento técnico ou talvez até pela própria ação das chuvas de dezembro que tenha causado esse rompimento. Goiás possui 40 mil barragens. Apenas 7 mil são cadastradas. O superintendente da SEMAD destaca que a segurança da barragem é de responsabilidade do proprietário. A barragem que rompeu em Anápolis era considerada pela SEMAD pequena, 24 milhões de litros. A vegetação local ajudou a evitar transtornos maiores para a região. A SEMAD está fazendo um levantamento aéreo da situação para tomar providências necessárias. O Estado tem uma política de segurança de barragem. A SEMAD está avaliando a situação para apurar os prejuízos causados e aplicar multa ao responsável. Ele receberá infração pela falta do licenciamento na barragem, pela falta do cadastro e também pelo dano ambiental. Esse dano ambiental depende da área que está sendo levantada nesse momento e a multa é em função da área degradada.